Seguinte... Eu não sei como explicar, mas eu botei muito mod dessa vez e aquilo lá apareceu. Ah, como aqui é tranquilo. Tava com saudade desse lugar. Talvez ainda esteja com poderes. Ah, eu nunca vou conseguir... da maneira certa. Ô, seu bo... Você... Acho que o bebê caiu aqui. Ele tá meio... Ele tá aprendendo a andar. Que bonito! É os primeiros passos dele. Calma, eu vou te ensinar a caminhar. Fica em pé primeiramente. Vem. Vem pra mim. Vem. Vamos ficar aqui. Vamos caminhar, tá bom? Confia. É seguro. Olha ali, ó. Meu Deus do céu! Eu acho que ele precisa de um pouquinho de chocolate. Você gostaria de um chocolate? Criança. Criança, para. Para. Chocolatinho. Ah, agora tu parou, né? Deixa eu deixar aqui. Que burro. Ah, vai chorar agora. Quer vir pro pau? Quer vir pro pau? Quer vir pro pau mesmo? Vem cá. Vem cá, seu merdinha. Nem sabe andar ainda. Toma um chocolate na tua cara. Meu Deus do céu. Vou ter que bater numa criança. Moça, você não tá vendo nada. Ah, meu Deus. Agora é a gang perfeita. Venha. Eu acho que essa pessoa ainda não desmaiou, não é mesmo? Oi. Oi. Eu juro que eu vou comprar um ursinho de pelúcia para ti. Ô, Fernando. Me ajuda aí. Me dá... Me dá uma mãozinha. Batei. Porboleta. Seguinte. O Fernando tá me dando uma mãozinha aqui. Toma. Na moral, bebê. Eu vou te levar num lugar onde tu vai ser muito bem cuidado. Era pra ter quebrado isso. Agora tu vai ser muito bem cuidado. Quebrou o vaso e tá chorando. Na moral... Por que ser babá é tão difícil? Olha o tio Steve aí. Vai ali com ele. Oi. Então tu trouxe um... Um presentinho pro garotão. É meio arriscado dar tapa nisso aqui, né? Nossa. Eu acho que ele vai gostar muito do presente. Vem cá. Dorme. Dorme. Ah, tem que ativar, né? Ô, tio Steve. Sai daí. Ih. Ahá. Ih. Ahá. Uh, uh, uh. Eu quero ver. Moça. Uh. Êêê. Tadam. Fala aí, Fernando. Você quer que eu cuide do teu... Quer que eu leve ele pra crash? Fica tranquilo. Não precisa perder a cabeça. Eu achei que tu ia perder a cabeça Desculpa, era piada Perde a cabeça logo, cara Perdeu a perna Teu pai é bu Vamos pra creche? Tem uma babá Muito legal lá Vem comigo, meu querido Quem é o bom garoto? Cala a boca Ó, eu vou te levar na entrada Meu Deus do céu A entrada secreta Da creche Vai Ai, meu Deus do céu Escre... Ajuda lá Oh, oh, oh Tá vivo, eu juro Eu acho que não funcionava Vai, 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 bate nele Enjo, dá tranque Enjo Ataque da fralda suja Acertou Eu não sei mais o que fazer com vocês Eu vou me demitir Eu tô ficando louco Eu tô ficando louco O que que vocês querem? O que que vocês querem? Opa Me segue aí Seguinte Eu trabalho muito legal pra ti Você gosta de devorar almas, talvez? Não Beleza Tem uns Uns caras aqui Deixa eu pegar comigo Então Minhas crianças Essas daí A nova babá Eu desisto de vocês Sai daqui E eu acho que Meu Deus Eles derrubaram a nova babá Calmou Calmou Vai, vai, vai Bate na babá Bate, bate Isso Entretenimento de verdade Bebês versus ursinho do capeta Entretenimento Oh Me entretém Apanha das crianças Vai, criançada Esse aqui nem sabe caminhar ainda direito Vai Ixo Vai pra cima Ai, bateu Vai pra cima dele ali Ixo Gente Trouxe um lapizinho diferente pra vocês Au Eu vou deixar eles aí Uou Uou Opa É muito bom Shhh Shhh Para de fazer barulho Para de fazer barulho Vai acordar os outros bebês Eu quero trabalhar Todo meu laboratório Tu pode ficar quieto Um minuto Não, eu vou levar na creche da firma Vai pra creche da firma É, ela disse que vai cuidar de ti Vai Meu Deus Tem muito hug bug Uou Ai 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 Minha cabeça é muito grande Ficou presa aí Vocês viram Oh Eu acho que eles querem me espancar Vai dar tudo certo Porque me bateu Para de me bater Ai Tô me batendo muito Para Tu é Seguinte Vai lá na frente então Vai Pega todas essas Referências Ah Desculpa Tu não gosta Do hug bug O teu hug bug Olha que bonitinho que ele é Você não gosta Amorão Calma 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 Eu não consegui mais Fazer isso na época Eu não consegui mais fazer isso na época Ih Era pra jogar em ti Pega meu pau Vem cá Vem cá Vem 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 Vai dar tudo certo Caminha Tu sabe Já caminha Eu não caminha Você fica aqui Brinca aqui Eu brinquei de novo Opa Morra Eu acho que precisa de uma área mais forte Não é mesmo Morra Nossa Funcionou Eu tô surpreso Só por garantir Ei Era pra você Oh Alô 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 Oi Agora tá na hora do pau Ai meu pezinho Toma nas costas Seu bosta Nossa É Que flip E aí Vai entrar Olha o tamanho dessa pistola Tu vai querer mesmo na cara Só trabalha com pistolada na cara E aí E aí É É É É É É Legenda por Sônia Ruberti